O que pareceu mais? O que pareceu mais? Porco! E grande defesa! Opa! Mais um cuidado na semana mortada, está bem! Vamos lá! Vamos lá! Cala! A oi! Isto é baliza, a baliza! Hã? Só baliza no desviato, não? Só baliza no desviato era golo! O que é bom? A oi! Puta que não é grande! O que é bom? O que é bom? O que é que está a filmar? Aqui no botão de atender. Atender em cima? Sim. Tô! 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 Como é que é? Está a 6-2. Está a 6-2. Hein? Ganhá-me nós. Deixe. Hein? Por quê? Por quê? Isso aí. Não. Está bem, está bem, está bem. Tá. Se precisar de qualquer coisa, depois avisa. Ouviste? Aham. Claro. É assim mesmo. É assim mesmo. Até estás a agir bem. Até estás a agir bem. Até estás a agir bem. Uhum. 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 Eu estou a servir de câmera... Estou a servir de câmera... Eu estou a servir de câmera... Eu não estou a falar... E esta mãe está-me a gravar a cabeça. E aí? Não, não dá para o meu. Vai! Vá! Vá! Não dá para o meu. Vá! 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 Puto! Tens 30 segundos para marcar outro golo! Senão saís! Tu estás já avisado? Mais nada! Assim mesmo, há que acatar as ordens do treinador. Vá! 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 Golo! Ai! Golo! Certo! Vamos! 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 Vamos!